Olá, olá pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de experiência e nós vamos fazer uma representação do arco-íris. Mas por que nós vamos fazer uma representação e não o arco-íris de verdade? É porque o arco-íris é um fenômeno natural e ele é uma ilusão de ótica. A gente precisa que uma luz, natural ou não, passe por uma gotícula de água mostrando para a gente todas aquelas coisas. Nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos representar esse arco-íris usando esses materiais que estão aqui. São eles, tesoura, uma folha de papel toalha, dois copos cheios de água e canetinha colorida. Nós vamos começar fazendo assim. Pegamos o papel toalha, dobramos ele ao meio e ele vai se formar um retângulo. E aí nós vamos cortar mais ou menos três dedinhos para deixar esse papel um pouquinho menor. Se você tiver em casa uma tesoura sem ponta, é melhor. Então ficou assim. Esse pedacinho menor que nós cortamos, nós vamos descartar, nós não vamos usar. E aí agora nós vamos colorir esse papel nas suas quatro bordas, na parte da frente e na parte de trás. Eu vou seguir mais ou menos as cores do arco-íris. Então eu vou começar pintando um pouquinho de vermelho. Vou até molhar aqui minha ponta, que ela está meio sequinha. Então nas duas bordas aqui de vermelho. Amarelo. Amarelo. Verde. Azul claro. Azul escuro, quase roxo. Acho que já foram sete, né? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. E um cor de rosa para ser a nossa sétima cor. Esse pedacinho que sobrou eu vou recortar também. Então as cores, elas têm que estar todas na mesma linha. Vamos adir em ponto com a outra. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado de trás. Então vamos lá. Vermelho. Vermelho. Laranja. Qual foi depois? O verde. 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 Azul claro. E azul claro. Roxo. E poxo. E a última cor. Roxo. Vocês aí de casa podem contar junto comigo. Porque nós temos sete cores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora nós vamos trazer os dois copos. Bem pertinho um do outro. E vamos dobrar. E colocar a partezinha colorida dentro do copo. Olha só que legal. Olha só que legal. Conforme a água molha o papel, ele absorve a água e vai espalhando a tinta que se associa a essa água. Então a tinta, ela é diluída pela água e ela vai chegando bem aos pouquinhos, uma perto da outra. Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui, senão não vai. Uma perto da outra. Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui, senão não vai. E aí, senão não vai. quanto mais forte for a tinta da sua caneta mais rápido ela vai percorrer o resto do papel e se juntar um ao outro fazendo um arco-íris a minha tinta não estava tão forte então ela vai demorar um pouquinho para chegar bom, é isso pessoal se vocês fizerem em casa conta para a gente, tira uma foto mostra se o seu arco-íris foi um pouco mais forte do que o meu se ele chegou mais rápido do que o meu e o que vocês acharam dessa experiência nós estamos adorando a interação de vocês um beijo, até a próxima hoje nós vamos fazer bolo de caneca para isso nós vamos precisar de 4 colheres de farinha 2 colheres de açúcar 2 colheres de chocolate ou achocolatado 2 colheres de óleo 4 colheres de leite e um pouquinho de fermento misture tudo até ficar bem homogêneo coloque no microondas por 2 minutos ou mais se precisar ele fica super fofinho e delicioso oi galerinha tudo bem com vocês? espero que sim estamos em mais um dia de experiência e hoje nós vamos fazer uma estrela usando palitos de dente bom, o que vai acontecer com essa estrela? nós vamos usar palitos de dente e água ao quebrar o palito e juntar ele nós vamos colocar umas gotinhas de água e aí o palito vai absorver essa água por capilaridade o palito, a fibra de madeira do palito vai se expandir que é a mesma coisa que inchar e vai proporcionar um movimento ali para os palitinhos nós vamos formando uma estrela vamos ver como que vai ser? nós vamos precisar de 5 palitos de dente e só umas gotinhas de água nós vamos fazer assim muito simples vamos cortar no meio o palitinho assim todos eles não é para tirar uma parte da outra é só realmente para cortar ao meio sai um pouquinho torto mas não faz não e esse corto é de pique deixa eu pegar mais um então nós vamos juntar todos os palitinhos assim ele já forma quase uma estrelinha, né? mas não é esse o nosso resultado final hoje nós juntarmos, então vou pegar aqui com a ajuda duas gotinhas aqui no meio acho que eu vou precisar pôr mais, hein? olha, está sendo mais rápido do que eu imaginei vocês estão vendo que a madeira já está se movimentando? aqui eu vou dar uma ajuda que entrou em cima do outro o certo é colocar a água aqui dentro caso você perceba que a madeira não molhou muito vai molhando mais assim como eu estou fazendo olá pessoal, tudo bem com vocês? hoje no Experiências com a Miss Polaquina nós vamos fazer um líquido muito doido por que o líquido muito doido? em alguns momentos ele vai estar bem líquido bem corrente assim como a água, o suco, o refrigerante e em outros momentos ele vai estar bem sólido isso vai depender da pressão que nós vamos fazer nele a pressão pode ser a força que nós estamos colocando para isso a gente vai usar um pouquinho de amido de milho mais conhecido como maizena e um pouquinho de água hoje eu estou usando só um dedinho dessa xícara então eu vou misturar com um pouquinho de água a gente vai colocando aos pouquinhos para ver o quanto a gente precisa não tem uma medida certa ele vai ficar difícil de mexer justamente por que mexer nele é fazer uma pressão então aqui a gente vai ter que pôr um pouquinho mais de água a minha água está com corante por isso que ela está laranjinha desse jeito em casa se você quiser pode colocar com corante também então a gente vai fazendo bem devagarinho para ele misturar todo vai ser duro mesmo de mexer ele já está quase todo de sombrando vou tentar pegar ele na minha mão agora olha só que legal parece um ponto de brigadeiro você mexe nele e ele está meio solto assim que eu não estou fazendo nenhuma pressão sobre ele ele está totalmente líquido agora que eu estou batendo ele fica duro, fica sólido vou pegar mais um pouquinho para vocês verem bem líquido, está vendo? e quando eu coloco, sólido olha só como que ele desce se a gente for colocando os dedos bem devagarzinho dentro dele ele vai se comportar parecendo uma areia movediça quando eu for tentar tirar ele vai estar duro então, está líquido eu consigo colocar meus dedos quando eu vou tirar bem rápido ele não deixa está vendo? esse líquido se chama fluido não newtoniano porque ele vai depender a reação dele vai depender de como a gente coloca a pressão nele vocês conseguem ver? quando eu coloco a pressão ele fica bem duro e quando eu solto a pressão ele volta a ficar líquido muito legal, não é mesmo? bom, essa foi a nossa experiência de hoje se vocês quiserem fazer em casa depois conta para a gente como ficou tá bom? beijo, até a próxima hello, hello pessoal, tudo bem? eu sou Miss Fuka da escola Crer Para Ser e eu estou aqui hoje para fazer uma atividade muito legal com vocês vocês precisam escolher escolher animais que animal você prefere? hum? me conta e a cada animal que você escolher você terá que fazer um exercício e no final a gente se vê de novo tá bom? quero ver quem conseguiu fazer tudo isso sem se cansar muito ok? até já já qual você prefere? regras do jogo você terá 10 segundos para escolher um animal em seguida terá 30 segundos para executar o desafio do animal escolhido estão prontos? tchau 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 Sempre que eu conto uma história, eu trago minha mala. Essa é a minha mala. E normalmente, quem carrega as histórias é ela. Ela traz, eu abro a mala e descubro o que está por vir. Vamos descobrir juntos? Vamos descobrir juntos? Quem me contou essa história foi uma amiga minha lá do Egito. E quem contou para ela, ela me jura de pé junto, que foi o próprio rio. Vocês acreditam? Há muitos e muitos anos atrás, nasceu do meio da terra, do meio da areia, sem nada, um fio de água. Um fio de água cristalino. Que brotou e brotou como quem não quer mais nada. E o tempo foi passando. E este fio virou uma poça. E essa poça virou um lago. E esse lago, um dia cansado de ficar parado, decidiu se movimentar. Foi até uma de suas margens e cavou uma passagem. Começou a andar por aí. Andou, 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 andou. E pelo meio do caminho, ele encontrava outros fios de água que também ficaram cansados de ficar parado. Então, eles se davam os braços. E iam juntos desbravar. Foram tantos fios de água que ficaram juntos que este fiozinho se tornou um rio. O maior rio de todo o mundo. Tão grande, tão grande, que ele acabou chegando no mar. O rio admirava a vida. Admirava os peixes e os crocodilos que viviam dentro dele. E os animais e as plantas que viviam perto dele. Ele era muito observador. E um dia viu que perto de suas margens começou a morar uma grande família. Muito pacífica e amorosa. Uma família que ele adorava observar. Ele observava a família brincando, cuidando um dos outros. E eles eram tão bons que até deram um nome para o rio. Chamaram ele de Nil. Ele gostou do nome. Começou a se chamar assim também. Esse rio gostava tanto dessa família, grande família, que até quando alguns deles partiam da terra para os céus, ele tinha vontade de abrir caminho para o alto e buscá-los de volta. Mas o rio não podia fazer isso. Ele só sabia abrir caminho para a frente. Nilo, então, um dia viu um novo rei tomar conta de todas aquelas terras. O tal rei nem pediu licença para o Nilo, que já estava ali, ó, há séculos. E o Nilo viu o medo do rei crescer, de tal forma que cobria ele por inteiro. Era um medo sem fundamento. Ele tinha medo que aquele povo o atacasse e tirasse o poder dele. Mal sabia o rei, que aquele povo, como já dissemos, era pacífico e amoroso. Nilo tentou avisar o rei. Mas ninguém o escutou. Nilo tentou avisar as pessoas. Tomem cuidado com o rei. Mas ninguém o escutou. O rei, então, com aquele seu medo sem fundamento, pegou aquele povo que já lá vivia e os escravizou. Fazendo-os trabalhar dia e noite. Lavando, cozinhando, colhendo, plantando. E o Nilo chorava. Ficava triste de saber o que estava acontecendo com aquela grande família que ele adorava observar. Então, o rei surgiu com uma ideia mais cruel do que a anterior. Mandou que matassem todos os nenéns que nascessem. Todos os meninos. Para que não pudesse mais crescer aquela grande família. As pessoas ficaram apavoradas. E o Nilo, sempre que ouvia um neném chorando, que acabava de nascer, corria para tentar avisar a família. Mas ninguém escutava Nilo. Era uma noite escura e sem lua. Quando Nilo escutou uma mulher, uma menina e um homem às suas margens. Nilo foi até lá para observar e notou que a mulher estava grávida. E naquele instante, ela dava luz a um menino lindo, com um sorriso maravilhoso. Nilo ficou encantado. E nesse momento, ele sacudiu as suas águas. E pela primeira vez, ele foi ouvido. A mulher, o homem e a menina, junto com Nilo, cuidaram durante três meses, escondendo um menino bem perto das margens para que ninguém visse. Mas depois de três meses, já não era mais possível escondê-lo. O neném estava crescido e chorava muito. Então, Nilo cedeu a mulher Junco, Piche e Betume. E juntos, construíram uma cesta. E dentro dessa cesta, colocaram a criança. E sobre o Nilo, colocaram a cesta. A menina, irmã do neném, foi seguindo o cesto, enquanto o Nilo os protegia. E o cesto foi levado, 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 até que chegou perto de uma princesa. E essa princesa era a filha do rei do Egito. Todos ficaram um pouco assustados, mas a princesa, ao ver aquele neném chorar, se apiedou dele. Viu a menina e a chamou imediatamente. Avisou-a que queria que chamassem uma mulher, uma mulher do povo dela, para que pudesse cuidar da criança. A menina, que era irmã do bebê, ficou muito feliz. Ela e o Nilo, imediatamente, quase pularam de alegria e foram até a casa da mãe para chamar. Não é incrível? A princesa, sem saber, chamou a própria mãe do menino para cuidar dele durante os três meses. E a mãe o levou para casa. E o Nilo ficou lá abertinho, observando o neném crescer, se alimentar, chorar. E quando a criança cresceu, grande o suficiente, a princesa foi buscá-lo. E levou o menino para casa, para o seu grande palácio. E sabe que nome que ela deu para o menino? Moisés. Vocês conhecem esse nome? Nosso bravo rio Nilo, ele não se afastou, não. Ele continuou sempre por perto. E não era sempre que alguém escutava o que ele falava. Mas se você prestasse bem atenção, escutava. Ouso dizer que Moisés e Nilo tornaram-se grandes companheiros. Você não? Mas o que aconteceu depois? Pergunte ao rio. Quando amanhã por acaso faltar Uma alegria em seu coração Lembra do som dessas águas de lá Faz esse rio oração Entrou por uma porta E saiu pela outra E o rei meu senhor Que lhe conte outra Hoje nós vamos fazer bolachinhas A gente vai usar 70 gramas de manteiga Um ovo E meia xícara de açúcar Eu usei o mascavo, mas pode ser o refinado também Aos poucos a gente acrescenta o amido de milho Não tem uma quantidade exata Mas eu usei aproximadamente 200 gramas E aí vai misturando até dar o ponto Que é mais ou menos esse Agora é hora de soltar a imaginação Vocês podem fazer formatos diferentes e divertidos Coloca no forno pré-aquecido a 200 graus Por mais ou menos 12 a 15 minutos E aí já tá pronto O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha Esta história tem origem no continente africano E você pode ter escutado várias versões E que o animal principal Era um sapo Ou uma tartaruga Gostaram dessa tartaruga? A nossa história começa com um sapo Este é o nosso sapo Entre os bichos da floresta Espalhou-se a notícia de que haveria uma festa no céu Porém, só foram convidados os animais que voam E ficaram animadíssimos Imagina, quem foi dizer que ia também? O sapo Todos os animais caíram na gargalhada Mas o sapo tinha um plano No dia da festa foi à casa do urubu Lá passou o dia quase todo Papeando e tomando chá Por fim avisou Bem camarada urubu Divagar se chega ao longe Te vejo na festa Dito isso, saiu pela porta Deu a volta na casa E entrou pelos fundos Se escondendo na viola do urubu Mais tarde O urubu Vou para a festa Com a viola tiracolo E chegando lá Deixou um instrumento e um encanto Foi quando Sem ninguém notar O sapo saiu de dentro E foi cumprimentar a todos Que ficaram espantados Com a presença do animal A festa foi até o amanhecer O sapo se acabou de tanto dançar E antes que o urubu fosse embora Ele se enfiou na viola novamente O urubu pegou sua viola E pôs-se a caminho No meio da viagem Escutou o ronco do sapo Zangado Sacudiu a viola Até o sapo cair Do alto do céu Até se estatelar no chão Ficando com a pele Toda rachada Entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Olá pessoal Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma experiência Com a Miss Polakini E hoje nós vamos fazer um xilofone Xilofone é um instrumento musical E nós vamos usar apenas seis copos Com água para fazer ele Bom, no primeiro copo A gente precisa que ele esteja Completamente cheio O segundo A gente pode deixar Dois dedinhos soltando No terceiro copo Nós vamos encher um pouquinho Mais da metade O quarto copo Enchemos com metade de água O quinto copo Com um pouquinho menos da metade E o último e sexto copo Com dois dedinhos de água Essa diferença do líquido Vai fazer com que os sons Fiquem diferentes Por quê? Quanto maior a quantidade de água No copo Menor é a frequência E mais grave fica o som Então a gente arruma ele Da esquerda para a direita E nós temos as notas musicals Representando Do, ré, mi, fá, sol, lá E o si Nós não colocamos Porque ia ficar com muito pouquinha água Então não tem necessidade Vamos ver como fica então? Eu peguei aqui Dois instrumentos Para a gente ver A diferença de som O primeiro deles É uma bomba De tereré Ou de chimarrão E aí a gente consegue Ouvir bem A diferença do som Olha só E o outro É um instrumento De cozinha Bem legal, né? E aí a gente pode Tentar tocar uma musiquinha Vamos ver se eu consigo Quero ver se vocês conseguem Fazer em casa também Pessoal Nos mande contando como ficou Um beijo E até a próxima Oiê Hoje nós vamos fazer Pão de queijo de frigideira Para isso Nós vamos precisar De um ovo Uma colher de queijo ralado Uma colher de tapioca E uma colher de requeijão Aí nós vamos misturar bem Para deixar bem homogêneo Depois disso Você ainda pode acrescentar Uns pedacinhos de queijo No meio Aí nós vamos pôr em uma frigideira Antiaderente E tampar em fogo baixo Aí depois de um tempinho Vira para dourar Dos dois lados E aí está pronto O nosso pão de queijo E aí está pronto E aí está pronto